E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner. Então, no episódio passado, né, a gente entregou os tijolos e as vigas de metal lá na fábrica. E hoje nós estamos indo pegar as vigas de metal pra poder entregar na ponte que tá, né, destruída. A pontezinha da montanha que tá destruída. Pra gente poder, então, finalmente reconstruir ela e poder começar a usar. Porque ela tá completamente acabada, né, peraí, que aqui a coisa vai complicar um pouco. Trancar tudo e vai. Cara, tracionado, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, açãozinha nas oito rodas, né. Mas podia ter uns rodão melhores aqui, né, porque tá, o Mercedesinho aqui tá, tá morendo, coitadinho. Não dá nada, não. Só vai. Mercedes contra o barro. Ó, ó. Ó o Mercedesinho aí, ó. Ah, vambora, filhote. Cara, o T tá valendo aqui, peraí. E aí, irmãos, vocês estão gostando dos episódios, estão gostando do canal? Galera, não se esqueçam de deixar aquele dedão no like pra dar um apoio aí pra gente, fechou? Que aí a gente continua trazendo mais e mais vídeos pra vocês de mais episódios de vários jogos diferentes. Não é só SnowRunner, tá? Aí no canal nós temos BNG Drive, My Summer Car, Forza Horizon 5. Nós temos uma variedade gigantesca de jogos. Então se você gosta de jogo de carro, chega mais que vocês vão curtir, fechou? E galera, aquele dedãozão no like aí é muito importante pra ajudar nos engajamentos, beleza? Então, não custa nada pra vocês, é rapidinho. Menos de um minutinho aí. Deixa o dedão no like, tá valendo. Valeu, agradeço a todos e bora então, né. Caraca, aqui na subidinha ele meio que... Morreu um pouco o carro, hein. Caminhãozinho deu uma mal morrida aqui. Não dá nada. Vamos nessa. Essa lama aqui tá pegando ele um pouco, hein. Parece que eu não tava esperando. Tinha que essa lama ia ser fácil pra ti, velho. Mas essa lama aqui te pegou. Será que tu vai dar conta de levar essas vigas de metal? E agora? Será que essa caçamba leva viga de metal, mano? Nem isso eu sei, tá ligado? Eu não sei se essa caçamba leva viga de metal. Ah, se não levar a viga de metal, ferrou. Tem que voltar tudo de novo, trocar a caçamba. Ah, mas acho que leva sim. Aí, na fábrica. Ah, gente, chegou. Agora o detalhe é... Tu leva ou não leva as vigas, cara? Eu não sei se essa tua caçambinha aí vai conseguir levar essas vigas, hein. Agora me peguei. Realmente eu não sei. Vamos torcer pra que leve. Putz. Ah, tá aqui. Leva. Ah. Temos sorte. Ela leva as vigas de metal. Eu achei que não ia levar. Aí eu botei ali, ó. Não dá nada, não. Tá. Temos que entregar. Será que é dos dois lá? Tem que fazer a entrega? Não faço ideia também, hein. Mas tem que entregar só de um lado. Na ré aí, né. Bora aqui. Pera aí que essa aqui eu vou ter que marcar, porque eu não sei onde fica. Eu marquei um lado só, não marquei os dois lados, porque, né. Eu realmente não sei se precisa entregar só um ou preciso entregar nos dois lados. E agora? Tascou, hein. Cara, vou me jogar aqui no meio. Vamos ver o que acontece. Ah, eu não podia ter feito isso. Porque agora eu não passei pelo checkpoint que eu marquei. Opa. Vou voltar ali só pra poder passar no checkpoint de cabeça mesmo. É, mas ele tá quase parando, hein. Foi uma boa ideia. Não tem tanta força assim quanto os outros veículos que a gente usou. Aí tá, tá de boa. Pelo menos ele é menorzinho, ele dá menos trabalho em si, né. Tá, vira aí. E agora? Cara, não cai. Ah, e aí vai ser só de ida. Tá. Fechou. Mano, a estradinha aqui não é ruim de andar. O caminhão não tá sofrendo em nada, basicamente. Opa. Aqui pegou uma ladeira forte, ó. Vou botar na reduzida aí. Vou botar mais o bloqueio diferencial junto. É, acho que nem precisava, na real. Vai ter umas pedrinhas ruins aqui, hein. Cara, eu vou dizer pra vocês. Se for a entrega só de um lado, a gente já acabou a entrega. E assim, não foi nem um pouco complicado. Olha, tá passando água aqui. A pessoa não tá esperando. É. Ah, aquilo ali nada deu no mesmo, na real, né. Muito... Muita barbada. Hum. Tá bom. Vamos por aqui. Cara, chegamos na entrega, velho. Eu acho que precisa entregar só de um lado ainda por cima, hein. Vamos ver, vamos ver. Descarregar. Ah, só de um lado, ó. Só... Opa, peraí. Preciso de blocos de concreto? É... Essa eu não esperava, hein. Ah, daí que eu pego blocos de concreto. Aqui no depósito, preciso de dois. Hum, esse caminhão não dá conta do recado. Tchiii... Lasqueira, seu. Vai, ferrou. Ah, na verdade... Cara, tem coisa de implemento aqui por perto. Se eu pegar implemento... Não tem nada de implemento aqui por perto, né. Vamos, voltei. Busquei o implemento pra conseguir fazer a entrega dos blocos de concreto. Porque... Ficar indo e voltando e voltando não ia dar muito certo. Então eu preferia... Preferia ir voltar aqui... E buscar rapidinho. E aí voltar lá na fábrica, pegar os blocos de concreto e entregar. Pra gente finalizar a construção da ponte. E... Rapaz, não ia dar certo ficar fazendo. Só que agora sim, né. Bom, já tá tendo uma pequena dificuldade com o implemento ali atrás. Com o reboque, né. Que vai nos ajudar a carregar. Imagina quando eu tiver carregado. Aí eu quero ver. Vai ser muito fácil na situação. Ai, ai, ai. A situação já não tá boa. Ele já tá... Ele já deu uma dificuldade na lama ali. A sorte que não tem muita lama pela frente. O que mais é barro duro mesmo. Tamo tranquilo. Opa, esqueci de ativar as câmeras, rapaziada. Agora que eu vi. Aí. Tinha desativado pra poder fazer o... Como é o nome mesmo? O print da tela. Pra fazer a thumb. E esqueci de ativar. Ah, faz parte. É muita coisa. Pra cabeça... Pra cabeça só. Vocês não vão acreditar. Vai dar pra ter carregado os dois concretos nessa caçamba. Nossa, eu fui até lá pra nada. Ó. Fazer o seguinte. Desengarra o implemento aí. Deixa aí. Será que eu preciso no futuro, né. Mas assim. Inacreditável. Ih, rapaziada. Eita. Foi mal aí. Desculpa aí. Mas inacreditável. Eu achei que não ia dar. E acabou dando pra carregar tudo. Dentro da caçambinha dele aqui. Se eu soubesse disso... Eu não teria ido até lá pra nada. Mas tudo bem. Faz parte. A gente vai aprendendo com os erros, né. Até aqui isso acontece. Vambora daqui. Partiu. O concreto deixou ele um pouquinho mais pesado que as vigas de metal, velho. Isso não faz sentido. Dá pra perceber no... Quanto ele tá andando na terra aqui. O quanto ele afunda. Comparado com as vigas de metal. Cara, ele afundou mais com o concreto... Concreto do que com as vigas, velho. Isso pra mim não faz sentido. Vigas de metal devia ser bem mais pesado. Mas o concreto é que tá dando mais trabalho pro caminhão. Nossa. Mas tudo bem, né. Isso aí é pra falar da física do negócio. Eu não entendo nada de física também, né. Vamos nessa. Vai saber se as vigas realmente não são mais leves que o concreto. Deixa aí nos comentários se você sabe... Olha aí. Olha só. Deixa nos comentários se você sabe alguma coisa sobre isso. Se o concreto realmente é mais pesado que as vigas de metal ou não. Que eu não faça e teia. Vamos, tio. Acelera aí. E aí, aí. Tô achando que aqui ele vai ficar. Ah, não. É por causa da pedra ali. Tá. Estamos passando. Como é que isso aqui seja a última entrega? Por última entrega... Já era... Terminamos a primeira ponte do jogo. E fizemos a primeira ponte. Eita. Estamos com tudo. Vai, 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 tio. Cara, eu vou ir reto aqui. Azar. Acho que não vai capotar por ir reto aqui. Ou vai? Não, não vai, não. Passamos de boa. Aí, aí, aí. Quer dizer, de boa... Aí, 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 aí. Agora foi quase, hein. Agora quase que a gente virou. Beleza. Gerenciar. Entrega e entrega. Entrega. Acabou a construção? Acabou a construção. Terminamos a ponte, rapaziada. Ponte terminada. Primeira ponte que nós construímos. Já era. Acabou. Fizemos com o nosso Mercedesinho aí. Camelzinho pequeno. Fraquinho. Não é muita coisa, não. Mas deu conta do recado. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscreve no canal. Deixa o like. E acione as notificações. Valeu e até o próximo.